Música Fala galerinha, aqui sou o Etoni Barros falando para o Quadriologia BR Hoje vamos falar de uma nova coleção do Marvel Battle Sense que estará sendo lançado esta semana É a Múltiplas Identidades Uma coleção que está inserindo novas cartas E para quem é colecionador, como meus dois parceiros do programa Aqui ele vai encontrar bastante novos personagens Vai aparecer os filhos do Quarteto Fantástico Vai aparecer o Groot, um personagem que estará nas telinhas de cinema logo logo E que vai fazer a turma gostar e meter o palco O bicho é pauleira Nesta nova coleção, será inserida agora esta semana Terá vários campeonatos pelo Brasil E é uma das grandes novidades dela Não só estes itens de colecionador para incrementar a sua coleção Vai ser inserida também novas cartas São chamadas as cartas EV Que vem de evolução Onde terá uma temática nova de jogo Que para você ter esta carta Você precisa Evoluir uma carta No caso, duas que já saíram são o Mephisto E a Jean Grey Que será a Fênix Negra Para você ter a Fênix Negra no campo Você terá que ter uma Jean Grey Summer Onde você vai colocar a carta EV em cima E nela tem um mais Você usa aqueles suportes que já tem embaixo dela Os recursos E tem que pegar mais duas cartas Da pilha de recursos E incrementar nela E todos eles terão Uma arte diferenciada das demais Que no Pokémon A gente chama Fuarte A carta no Barba Bata Sense Vai ser toda Fuarte Aí com estes novos tipos de cartas Coleção novas E também teremos campeonatos Como eu falei agora a pouco Onde estes campeonatos são para A turma entender o jogo Conhecer as novas cartas E tem prêmios patrocinados pela Copag Onde os prêmios Serão uma deckboxing Do Tagarela da Marvel Que consegue superar até o Homem-Aranha Cartas exclusivas Que você só terá Se participar do torneio Chaveirinho Para os primeiros colocados Do Gavião Arqueiro E O Plemete do Logan Que Jim se está babando Ele não só colecionava No primeiro programa Ele agora quer que eu ensine Porque ele disse que vai ser o campeão Que quer levar o Plemete E lembrando que também terá Outros brindos de a Copag Boné e camisa É isso aí galerinha Esse último final de semana De julho E o primeiro semana de agosto Procure a loja mais próxima E vá pegar as suas cartas promes É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí E aí